Nova tecnologia para prevenir infartos em diabéticos vai ser oferecida de graça pelo SUS. A partir de amanhã podem se inscrever no Bolsa Atleta e esportistas que não fazem parte de programas olímpico ou paralímpico. E você vai ver ainda nesta edição. Cadastro para utilização de cães guia recebe 470 inscrições. Os animais ajudam pessoas com deficiência visual. Incentivar hábitos mais eficientes para reduzir o consumo de energia elétrica é o objetivo de uma chamada pública. Entre as iniciativas, substituir aparelhos antigos por outros que gastem menos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Fundo de Financiamento Estudante, o FIES, vai receber quase 5 bilhões e meio de reais. O crédito extraordinário foi autorizado em medida provisória publicada hoje. O FIES é para estudantes em instituições particulares. A partir de julho deste ano, o fundo foi estendido para mestrado, doutorado e cursos técnicos. O estudante pode requerer o financiamento em qualquer momento do ano. Atenção às regras. Existem dois tipos de financiamentos, de 50% e 100% do valor da mensalidade. A renda mensal bruta da família não pode ser superior a 20 salários mínimos. O estudante precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Ficam dispensados do Enem professores da rede pública. E durante o curso, o estudante paga a cada três meses 50 reais. Depois do fim do curso, o estudante tem uma carência de 18 meses para começar o pagamento. Os juros são de 3,4% ao ano. E o prazo para pagar o financiamento é de três vezes o tempo do curso, mais 12 meses. As instituições de ensino superior privadas devem oferecer uma contrapartida ao Sistema Único de Saúde para implantar e manter cursos de medicina. Os parâmetros também foram divulgados hoje. O Ministério da Educação definiu os parâmetros para a contrapartida ser oferecida ao SUS para a implantação de cursos de graduação de medicina por instituições privadas. Entre as novas regras, a instituição terá que oferecer uma contrapartida aos serviços, programas e ações do SUS no município. Por outro lado, o SUS vai pagar bolsas de residência médica em programas da saúde, da família e da comunidade, além de outros dois programas em áreas prioritárias. As informações foram publicadas na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. E pacientes diabéticos portadores da doença arterial coronariana passam a contar com um novo tratamento no Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde autorizou o uso do estente farmacológico, que deve beneficiar cerca de 38 mil pacientes ao ano. A tecnologia ajuda a prevenir o infarto e deve estar disponível para os pacientes em até 180 dias. Pessoas com deficiência visual podem contar com a ajuda de um cão-guia. O cadastro para interessados conta com 470 inscrições. Confira na reportagem de Paulo LaSauve. Se o cachorro é o melhor amigo do homem, o que dizer de um cão-guia? A função do cão-guia é proteger no sentido de desviar de obstáculos, de não permitir que a pessoa pise num buraco. E às vezes, quando a gente insiste muito, chega a ponto... A Mully, por exemplo, faz muito isso. Chega a ponto de ela botar a cabeça na frente do meu joelho para eu não dar um passo à frente. Edson e Mully estão juntos há seis anos. São inseparáveis. O jornalista que nasceu com glaucoma congênito e nunca teve visão, recebeu o cão-guia doado por uma instituição sem fins lucrativos dos Estados Unidos. Nós fizemos um treinamento de 25 dias. Eu, ela e a treinadora dela, para que a treinadora me passasse, digamos, fizesse essa interação inicial, apresentasse a dupla. Falando, vocês agora vão ter que se entender, né? Então, para isso, precisa da presença de um treinador, de um instrutor. E nós, então, fizemos a adaptação, aí é o que a gente chama de adaptação pós-treinamento, que é feita sozinha. Mas a realidade de Edson está longe de ser comum. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, existem apenas 100 cães-guia no Brasil para mais de 500 mil pessoas com cegueira total no país. E para complicar ainda mais, cada cão-guia custa 30 mil reais. E a maior parte vem do exterior. Para diminuir a dependência de outros países e aumentar a possibilidade de que cães-guia sejam adestrados aqui no Brasil, o primeiro centro de treinamento desses animais está funcionando no Instituto Federal de Camboriú, em Santa Catarina. De lá vão sair 30 cães-guia, que vão ser doados para pessoas com deficiência visual cadastradas na Secretaria de Direitos Humanos. São 470 cadastrados de todas as regiões do país. E lá no centro de treinamento do Instituto Federal de Camboriú, em Santa Catarina, estão sendo treinados sete instrutores que vão levar as técnicas de adestramento de cães-guia para o Estado e também para o Amazonas, Sergipe, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás. 500 estrangeiros vão receber o direito de permanecer legalmente no Brasil como residentes. Os nomes foram publicados nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Segundo o Ministério da Justiça, os pedidos de permanência aceitos tiveram como base os critérios de reunião familiar, casamento, união estável, filhos e residência definitiva. Os estrangeiros devem apresentar os documentos exigidos a partir de 1º de setembro nos postos da Polícia Federal. O Registro Nacional de Estrangeiro, que legaliza a permanência aqui no Brasil, deve ser emitido em aproximadamente 60 dias. Dar visibilidade a expressões da cultura brasileira. Esse é o programa Comunica a Diversidade 2014, edição Juventude. Vão ser premiados jovens que desenvolvem iniciativas de comunicação voltadas à cultura. As inscrições vão ter o dia 7 de novembro. Mais detalhes ao vivo com Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldir. Desde o último dia, 8 de agosto, 106 inscrições já foram feitas no programa Comunica a Diversidade. Essas iniciativas que estão sendo inscritas vão ser selecionadas. Ao todo, 60 delas vão ser premiadas e cada uma dessas que vão ser premiadas vai receber 14 mil reais. Isso para os jovens ou darem continuidade às iniciativas que já existem ou transformá-las em realidade. Quem vai falar um pouco com a gente sobre o assunto é Américo Córdula, do Ministério da Cultura. Boa noite, secretário. Por que essa ideia do primeiro programa Comunica a Diversidade tratar especificamente da juventude? Boa noite. Esse programa foi criado a partir de uma discussão que nós realizamos aqui em Brasília, na FUNARTE, na Sala FUNARTE, com cerca de 100 jovens de todo o Brasil que participavam das nossas políticas no Ministério da Cultura e outros que não tinham nenhuma política cultural dentro da sua cidade, dentro da sua comunidade. Então, nesse diálogo, nós percebemos que a gente precisaria conhecer e reconhecer quais são as atividades culturais e de que maneira que esses jovens comunicam para dentro e para fora e agora a gente dá visibilidade para essas iniciativas. Então, esse foi o objetivo da criação desse edital. Como que os jovens podem participar? Eles têm que estar vinculados a alguma universidade, centro acadêmico, cultural? Qualquer jovem pode participar entre 15 e 29 anos. Podem ser iniciativas pessoais, iniciativas de grupos, mas o importante é que ela seja reconhecida na sua comunidade. Então, nós teremos os jovens urbanos, jovens que estão na zona rural, jovens que estão dentro de comunidades tradicionais, como afro-brasileiras, indígenas. Nós queremos que todos os jovens que participam da diversidade cultural possam mostrar de que maneira eles realizam as suas manifestações culturais nas suas comunidades. A ideia é relacionar comunicação com cultura. São seis eixos temáticos essa primeira edição do programa. Vocês vão aceitar quais tipos de iniciativas, quais tipos de propostas? Qualquer tipo de iniciativa, desde um jornal impresso, um fanzine, passando pela rádio na web, programas de rádio, sites, redes sociais, iniciativas que falem de geração de renda. Então, esses seis eixos dão uma possibilidade, uma gama muito grande, de trazer para nós todas as possibilidades e qualquer um desses segmentos, imagina você que dentro da comunidade indígena, eles utilizam já os celulares, enfim, as redes sociais para divulgar as suas experiências. Nós queremos, então, conhecer de que maneira que os jovens comunicam para todo o Brasil. Uma das novidades é a forma de inscrição que esses jovens podem fazer. São três tipos de formas, duas mais convencionais e uma que é bem inovador. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente dessa novidade das inscrições. Então, a novidade é que a gente está usando o smartphone como inscrição oral, já que é uma ferramenta que o jovem já domina. Então, é muito mais divertido e agradável e fácil para o jovem mostrar, pegar o seu smartphone, filmar a sua iniciativa e enviar por e-mail. Então, isso é uma inovação e a partir dessa, nós aceitamos essa inscrição e a partir do momento que ele for habilitado e for selecionado, aí nós vamos pedir os documentos para que a gente possa fazer o repasse dos recursos. Muito obrigado pela entrevista. Só para relembrar, todas as formas de inscrição, inclusive estas pelos celulares, podem ser feitas ao dia 7 de novembro e mais informações podem ser encontradas no endereço eletrônico www.cultura.gov.br.editais. Voltamos com você no estúdio, Aldirley. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. O Ministério do Desenvolvimento Agrário destinou oito novas áreas rurais em sete estados para a reforma agrária. No total, são quase 8 mil hectares, com capacidade para receber 285 famílias de trabalhadores rurais. Para serem beneficiadas, as novas famílias atendidas precisam estar inscritas no CADÚNICO, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Junto com a terra, os assentados vão ter acesso a outras políticas públicas, como assistência técnica e Minha Casa Minha Vida. Todas as ações estão definidas em um cronograma apresentado nas portarias de criação dos assentamentos. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br. Estão abertas, a partir de amanhã, as inscrições para o programa Bolsa Atleta. Podem participar os interessados que não fazem parte dos programas Olímpico ou Parolímpico. Os beneficiados recebem ajuda durante um ano. O dinheiro é depositado em conta específica do atleta. São duas as categorias para concessão da Bolsa. Na categoria Internacional, podem concorrer atletas a partir de 14 anos, e que representaram o Brasil em campeonatos ou jogos sul-americanos, pan-americanos ou mundiais, obtendo até a terceira colocação. Na Nacional, concorrem atletas a partir de 14 anos que participaram do evento máximo da temporada nacional, obtendo até a terceira colocação, e que continuem treinando para futuras competições oficiais nacionais. A lista dos atletas contemplados será publicada no dia 5 de novembro. A inscrição pode ser feita até o dia 5 de setembro, na página do Ministério do Esporte. O Bolsa Atleta atende mais de 7.500 esportistas, 6.600 atletas olímpicos e paralímpicos, e mais de 800 de modalidades não olímpicas. Atletas brasileiros entre 15 e 18 anos estão disputando os Jogos da Juventude em Nanquim, na China. O repórter Leandro Alarcón entrevistou pela internet Bruno Spinelli, que representou o Brasil na China, na modalidade salto com vara. Ao todo, 97 atletas brasileiros disputam os Jogos Olímpicos da Juventude em Nanquim, na China. Entre eles, o Bruno Spinelli, que ficou em sexto lugar na competição de salto com vara, e a gente vai conversar com ele agora pela internet. Olá, Bruno, tudo bem? Como é que foi a sua experiência aí nos Jogos? Tem mais de 200 países aqui, que você consegue ver várias culturas, vários estilos de vida. Então é impressionante mesmo. Acho que em outro lugar você vai conseguir ter essa experiência. E, Bruno, qual é a sua expectativa para as Olimpíadas de 2016 aqui no Rio de Janeiro? Acho que vai ser bem difícil conseguir a vaga para 2016 aqui na Olimpíada, mas não é possível. Vou atrás da vaga, mas creio que vou estar mais bem preparado para 2020, Tóquio, onde eu vou ter meus 23 anos. Além de você, outros atletas, outros 90 atletas brasileiros estão disputando os Jogos aí na China. Eu queria que você falasse como é que tem sido a experiência que você tem sentido dos outros atletas, sua, em relação a toda essa movimentação de Olimpíadas, essa experiência internacional que vocês estão tendo. Você está andando aqui e você já vê seus adversários, você vê todo mundo, entendeu? Das provas, então é bem interessante mesmo. É bem legal, cara. Já é uma preparação para as Olimpíadas que você vai disputar no futuro, né? É, é uma preparação, porque aqui eu acho que, pelo que eu fiquei sabendo, que passaram para a gente, a vila aqui é como se fosse de uma Olimpíada adulta mesmo, sabe? Então, acho que é como se fosse uma Olimpíada mesmo, cara. Obrigado, Bruno, pela entrevista e parabéns pela sua participação aí nos Jogos. Valeu, obrigado. Aumentou o interesse da China pelo minério de ferro brasileiro. O país asiático, que é o maior comprador do mineral no mundo, importou do Brasil no primeiro semestre deste ano mais de 97 milhões de toneladas, totalizando 7 bilhões e 700 milhões de dólares. Se comparado ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 14% nas transações comerciais. A importação chinesa representa 52% de toda a exportação brasileira do mineral. No total, o Brasil exportou quase 188 milhões de toneladas. O ferro é o principal minério exportado pelo Brasil e o segundo maior grupo de produtos nas exportações brasileiras, atrás apenas da soja. Incentivar a mudança de comportamento do consumidor para promover a redução do consumo de energia. Esse é o objetivo do projeto de eficiência energética. E quem quiser contribuir para esse projeto ainda tem tempo. As sugestões podem ser enviadas até o fim de setembro. Segundo o levantamento divulgado pela empresa de pesquisa energética, o número de residências com ar-condicionado deve quase triplicar em pouco mais de 35 anos, passando de 23% em 2013 para 65% em 2050. As lavadoras de roupa vão estar presentes em 94% das casas até 2050, contra 68% registrado no ano passado. A previsão de aumento do número de casas equipadas com aparelhos como ar-condicionado e máquina de lavar no Brasil vai se refletir, segundo a pesquisa, em um maior uso de energia elétrica por parte dos consumidores. E esse é só um exemplo da importância de economizar e diminuir o desperdício de eletricidade. E isso acontece de várias formas. Primeiro, na escolha de equipamentos eficientes. Acho super importante levar um produto que gaste menos. Bom para o meu bolso, bom para o planeta. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, estabelece que as distribuidoras de energia do país têm obrigação de investir pelo menos 0,5% da receita em ações de eficiência, como a troca de geladeiras velhas com mais de 10 anos de uso por novas. Foi o que aconteceu hoje em Ceilândia, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Além de aliviar as redes de transmissão, essas iniciativas ajudam a baratear a conta de energia. A gente retira um refrigerador usado, que tem uma baixa eficiência, e troca para um refrigerador de alta eficiência, quer dizer, um refrigerador que consome muito menos do que o atual. Só assim minha conta de luz é mais baixa. A ANEEL também lançou uma chamada pública para projetos de divulgação e de conscientização para consumidores sobre o bom uso da energia. As propostas devem ser elaboradas e encaminhadas para a agência até o fim de setembro. E as ações devem acontecer a partir do ano que vem. É uma campanha de comunicação e marketing, mídia de massa, TV, rádio, mas também campanhas educativas nas escolas, nas creches, nas comunidades, informando as pessoas que podem reduzir o consumo de energia elétrica por meio de medidas simples na área de iluminação, como, por exemplo, não deixar lâmpadas ligadas desnecessariamente, outros equipamentos, o ar-condicionado, ajustar o termostato, idem para o chuveiro, comprar equipamentos mais eficientes. Então, mais informações sobre essa chamada no site da Agência Nacional de Energia Elétrica. E foi aprovado hoje pela ANEEL o edital do leilão que vai contratar energia de hidrelétricas, eólicas, usinas solares e termoelétricas movidas a carvão, a gás natural e a biomassa. A energia vendida no leilão passará a ser oferecida em 1º de janeiro de 2019. O edital prevê o valor máximo dos empreendimentos. O grupo que oferecer o menor preço vence o leilão. O prazo dos contratos das usinas hidrelétricas vai ser de 30 anos, das termoelétricas de 25 anos e dos empreendimentos solar e eólicos de 20 anos. O leilão vai ser realizado em 30 de setembro deste ano na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em São Paulo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Música 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 Música